Transcrição e Legendas Pedro Negri Antes de me focar no rumor, só preciso dizer pra vocês que semana passada uma nova gameplay com alguns pokémons seguindo os treinadores em Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee foi revelada. Nela, o destaque vai para o Venossaur, que, pasmem, muitas pessoas não sabiam que a linha evolutiva do Bulbasaur era baseada em um sapo. Pois é, o fato do Venossaur andar saltando chamou a atenção de diversas pessoas que desconheciam a origem desse pokémon. Enfim, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Mas e aí, você sabia que o Bulbasaur era baseado em um sapo? Enfim, vamos lá então, que rumor é esse, camaleão? É o seguinte, pessoal. Há uns três dias atrás, o usuário do Twitter, Jinx Club, que foi responsável por vários leaks, tanto do anime Pokémon como dos jogos Let's Go recentemente, acabou tweetando que uma fonte que ele possui lá no Japão afirmou que, semana passada, 14 pokémons de canto tiveram suas marcas registradas atualizadas. É como se as marcas fossem registradas novamente. Os pokémons foram Golem, Machamp, Raichu, Jinx, Starmie, Hitmonlee, Hitmonchan, Arbok, Weezing, Persion, Vaporeon, Jotel, Flareal e Dragonite. Enfim, mas o que tem de mais nisso tudo, camaleão? Bom, a última vez que pokémons tiveram suas marcas atualizadas foi um ano antes do lançamento dos jogos Pokémon XY. E foram justos os pokémons que ganharam Mega Evoluções. É isso aí. Então, o primeiro indício seria que esses pokémons iriam ganhar Mega Evoluções. Afinal de contas, todos os pokémons citados já estão na última forma. E antes que você comece a achar que as coisas são um pouco estranhas, como por exemplo, o fato das Evolutions de Kanto ganharem Mega Evoluções, por serem Evolutions. Ou o fato do Golem, Raichu e o Persian também ganharem, mesmo já tendo a Lola Forms. Vamos nos desapegar de padrões, porque a Game Freak já cansou de dizer e inclusive fazer as pessoas entenderem que eles adoram pegar os fãs de surpresa. E que eles não gostam de padronizar as coisas tanto assim. Então, sim, existe a possibilidade desses pokémons, no caso as Evolutions, e pokémons que possuem a Lola Forms, acabarem ganhando Mega Evoluções. Por uma questão de padrão que vimos até então, a gente tenta se esquivar da possibilidade disso acabar acontecendo. Mas nunca ninguém disse que não daria para acontecer. Então, essa é uma das opções. Uma outra opção seria que esses pokémons acabassem ganhando novas formas, semelhantes às a Lola Forms. Aí seriam atualizados novamente. Por fim, e não menos importante, talvez seja uma nova feature que esteja a caminho e vai acabar abençoando esses pokémons citados, de alguma forma, com algo completamente novo. Porém, sendo mais pé no chão, um usuário no Twitter especulou que eles podem estar atualizando as marcas de alguns pokémons. Já que em 2019, as marcas de alguns pokémons de canto expiram, e aí seriam reatualizados. Mas se fosse assim, não seria melhor então fazer tudo de uma vez, e só em 2019? Um outro fato interessante também, é que o pokémon Snorlax não teve sua marca registrada atualizada até hoje. A última vez que esse pokémon teve sua marca atualizada foi em 1999. Saca só que bizarro. Outro fato interessante é que os pokémons que ganharam a Lola Forms não tiveram suas marcas registradas atualizadas. Estranho isso, né? Mas isso aconteceu exclusivamente com o lance das mega evoluções. Então, é de se questionar. Sendo mais pé no chão ainda, talvez algum tipo de merchandising comum seja lançado em breve, e foi necessária a atualização das marcas desses pokémons em específico. E, ah, eu não posso esquecer também do fato que em novembro, a Takaratame vai acabar lançando diversos brinquedos com o tema da mega evolução novamente. E lembrando que outro fator que temos que pontuar, é que se for assim, aonde esses pokémons ganhariam destaque? Nos jogos Let's Go ou na oitava geração? Pelo foco em Kanto, seria mais interessante acreditar que os jogos Let's Go resgatariam as mega evoluções. Por outro lado, não seria surpresa se Kanto ganhasse mais destaque na oitava geração. Já que em todas as gerações, Kanto sempre acaba ganhando destaque de alguma forma. Então, pra mim, deve ter algo extremamente interessante envolvendo esses pokémons. É bem provável que eles vão ganhar algo especial. O que eu não faço ideia. Eu ficaria muito feliz se fosse megas ou novas formas. Recentemente, inclusive, vários dados de pokémon nunca usados em jogos anteriores foram revelados. Inclusive, informações de uma evolução para o próprio Raichu, que no caso se chamaria Goroshu. Então, é uma questão de tempo. Mas confesso que sinto a falta da mecânica da mega evolução. A atualização dessa mecânica é muito interessante. E eu achei uma falha tremenda eles terem esquecido da mega evolução na sétima geração. Mas enfim, a lista de pokémon é extremamente interessante, apesar de ser basicamente focada em Kanto. Mas mesmo assim, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa lista? O que vocês especulam que pode acabar acontecendo com esses pokémons citados? Diga aí nos comentários. Lembrando, gente. É só especulação. Vamos com calma, ok? Não se apeguem a isso, porque no final vocês podem acabar se decepcionando. Eu trago esse tipo de informação para cá, justamente para a gente poder conversar a respeito. E vocês ficarem antenados também no que vem acontecendo no mundo pokémon. Mas especule com cuidado. Não crie grandes esperanças, tá bom? Mas enfim, essas são as informações para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês. E a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Não esquece de deixar aquele seu like e dar aquela força. Brigadão. Fui!